E aí, peixinho grisada! Nesseu, peixinho! E aí, peixinho grisada! 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 E aí, peixinho! E aí, peixinho grisada! 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 E aí 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 Oh! E aí sabe que eu gosto mais do caniço né, pescar com isca, mas quando não dá assim o jeito de matar a vontade é pescar sim, uma tarrafinha, uma tarrafinha que eu uso no verão para o camarão e a gente vai ver o que é que eu uso no verão, mas eu vou ver o que é que eu uso no verão Tainhazinha, ó Filhotinho de tainha Aí, pequenininha, ó Vamos soltar elas Soltar elas enquanto elas estão vivas ainda, ó Aí Bebezinho Outra aqui, ó Vamos botar na água, né Sardinha a gente vai ficar Ó, mexe, né? Olha o seu peixe dele, pessoal Peixe rei bonito Peixe rei, grãozão Aí, ó Está descendo Eu vou mostrar para vocês aí Só um pouquinho E aí, pessoal? Aí, ó Falar para vocês, ó Depois do ciclone já Ciclone do mês passado Ciclone agora Antes de ontem e ontem A água fica assim, ó Vermelha, como se fala aqui Uma água suja, barrenta O peixe vai embora O peixe de isca acaba A água fica feia Fica suja Vai vir as As marrequinhas boiando, né? Que é os aguapé Isso vai levar mais de semana Para ficar bom Então, provavelmente Pescaria de isca Vai ser bem difícil Pescaria de anzol, né? Pescaria de fundo Pescaria de bola Mas Tem tempo Vamos fazer umas pescarias assim Depois que der uma acalmada No mar Passar a ressaca A gente vai a torres Lá depois do farol Na guarita Vamos lá pegar uns papaterra Que vai Vai brilhar Tá, gente? Obrigado aí Por estar inscrito no canal Quem não se inscreveu Se inscreve Recomenda para o amigo Deixa o joinha Não esquece de deixar o joinha Que a gente fica recomendado O YouTube Bota a gente mais pra frente Aparece pra mais pessoas Dá o joinha aí Dá uma força, tá? Obrigadão Vamos de novo Obrigado, vai, Fisci Hei Tchau, tchau. Tchau, tchau.